Olá, comunidade do Vale do Sol. Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa do É Pra Lá Que Eu Vou. Estou aqui fazendo parte dessa banca junto com Thaís Jacobi. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Igor. Nossa, é muito gratificante estar aqui ao seu lado, ainda mais com esse nosso convidado especial. Quem será que é o nosso primeiro convidado, hein? Fica a grande expectativa. É uma pessoa que eu admiro muito, que trabalha firme e que vai bater um papo legal aqui conosco hoje, dizendo os seus objetivos e tudo que ele está colaborando aí conosco. O primeiro programa vai ser importante, hein? O primeiro programa já é de peso, mulher. Muito bacana. Pode apresentar, Thaís. O Dia Internacional das Mulheres, eu tenho que deixar essa palavra pra você. Que honra! Então, seja bem-vindo, nosso querido prefeito Michel Angelo Bontempo, mais conhecido como Tutti Bontempo. Seja bem-vindo, prefeito. Seja bem-vindo, Tutti. Olá, amigos. É um prazer muito grande, Igor e Thaís, estar aqui neste dia maravilhoso, levando informação à população. E eu tenho certeza que esse bate-papo nosso vai ser muito proveitoso pra todos os ouvintes aqui do Vale do Sol. Vamos começar, prefeito. Acho que a gente pode tratar desse primeiro assunto, já que é um bate-papo bem leve aqui pra começar, festividades. O que você pensou quando você quis criar a escritaria de ciência, tecnologia e de inovação? Como é que foi essa sua ideia pra que a gente possa chegar até agora? Olha, Igor e Thaís, a ideia de criar essa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação foi justamente para andarmos paralelo ao crescimento do país. E com o advento aí da internet, da velocidade com que a informática, a inteligência artificial está andando, nós tínhamos que ter a sair alguma coisa que pudesse dar respaldo à população, ao jovem, às escolas municipais. E o grande, eu acho que o sucesso do Vale do Sol foi a integração das universidades, das escolas federais, das escolas estaduais e as escolas municipais. E esse papel que você vem desenvolvendo aqui na Secretaria está levando oportunidades. E esse é o nosso objetivo, levar oportunidade, conhecimento e tecnologia aos nossos jovens. E atrás desses jovens tem a família. Nós temos grandes desafios pela frente e eu diria pra você aqui, eu vou fazer até um comentário até simples, mas muito complicado. O grande desafio nosso, nos próximos cinco anos, é dar condições a que as pessoas tenham acesso à internet. Mas uma internet de qualidade, que você possa assistir a TV Vale do Sol, que você possa baixar vídeos, assistir o YouTube sem cortes. Isso está muito fácil para quem tem condições financeiras e tem bons equipamentos. O nosso objetivo é levar uma internet de qualidade aos quatro cantos da nossa cidade, na zona rural, e fazer com que as pessoas se conectem efetivamente através das redes sociais e das informações. Eu acho que esse é o nosso grande desafio para os próximos cinco anos. E eu tenho certeza com o trabalho que vocês estão fazendo aqui, você, a Thais, todo o grupo aqui da Secretaria, nós a curto prazo vamos encontrar uma maneira de fazer isso. Está sendo muito difícil, muito oneroso, você sabe da nossa luta tentando fazer isso. A nossa avenida vai ser uma avenida inteligente, mas nós não podemos ficar só atrás da nossa avenida. Nós temos que levar condições para todas as comunidades de açaí. As comunidades do Paldar, do Serro Leão, da Jangada, do Palmitá, ou seja, em todos os cantos do nosso território, nós temos que ter qualidade de informação. Fantástico. Thais, o prefeito tocou aqui no assunto, basicamente a gente falou de educação, da integração, da própria educação. Acho que isso podia trazer a informação para os nossos telespectadores do que aconteceu com o cursinho preparatório, que o governo municipal conseguiu trazer para os alunos. E olha que grata surpresa a gente esteve aqui esse ano. O prefeito falou de inclusão, uma coisa que trata tanto aqui, e você que está à frente como diretora nesse papel de puxar novos planejamentos. O que você poderia contar desses dois temas tão fortes que você trouxe? Quando nós lançamos o cursinho, eu digo nós, porque é o que o prefeito sempre frisa para a gente, que somos nós, não é ele, não é você, somos uma equipe. Quando nós trouxemos o cursinho no dia do lançamento, eu lembro que eu disse aos jovens a oportunidade que eles estavam tendo naquele momento. E quando eu era adolescente, eu não tive. Eles passaram por três meses de curso intensivo, e desse curso intensivo, que foi uma parceria que o município fez com a UEL, o município pagou a UEL para dar o cursinho para os nossos adolescentes, e depois desses três meses, nós tivemos um resultado incrível. Incrível. Você tocou num assunto aí muito importante. É o que nós estávamos fazendo de levar informação. Fazer um cursinho da UEL era só para a elite de Londrina. Quando nós sentamos com a reitora da UEL e mostramos o nosso projeto, Igor, você estava junto, ela ficou encantada. E veja o resultado disso daí. Nós tivemos cerca de 220 alunos aqui no cursinho, onde nós tivemos um aproveitamento em escolas estaduais e federais de quase 30%. Isso é muito importante. Isso mostra que se nós investimos para todos, colheita é para todos. Muito importante esse tópico que você está comentando. Exatamente. E com essa parceria também com a UEL, onde eles vieram, deram um cursinho, a gente teve esse resultado, esses frutos que nós já estamos colhendo, nós também temos outro projeto incrível, que é a parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia e também com a Secretaria de Educação, que é a escola bilíngue para as criancinhas lá de três aninhos, do CEMEI. Então, assim, não é só olhando também, claro, para a nossa juventude, que é extremamente importante, mas também começando lá dos pequenininhos, é onde que a sementinha começa a brotar, a florescer. Quando eles chegarem a um cursinho preparatório, eles vão estar recolhendo e o resultado vai ser muito maior. Outra coisa muito importante é a parceria com a Universidade Federal. Nós, com essa parceria com o Jandaia do Sul, a SAI já está se transformando e logo, logo nós teremos resultado. Hoje nós teremos uma reunião com o reitor da Federal do Paraná, o Ricardo, junto com a Graciele, junto com o Padilha também, para tratarmos da nossa Federal aqui de açaí. Eu queria comunicar a toda a população, nós já fizemos o projeto de dobra aqui do CEP e a intenção é fazer, trazer para cá. A extensão já é uma realidade, só que nós queremos trazer a Federal do Paraná para açaí e eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso graças ao trabalho da Luísa Canziani, graças ao trabalho de várias pessoas que estão nos ajudando. O Romanelli, um grande parceiro, é assim que a gente faz açaí crescer, criando oportunidades. Eu queria dizer, São tantas as coisas que nós vamos mostrar à população através do Vale do Sol, que foi uma bênção de Deus para nós todos, essa TV vai mostrar para a população o que realmente se faz na administração pública. Nós estamos com um projeto agora, acredito que nós estaremos efetivando ele, nós compramos agora 23 motocicletas elétricas, onde cada agente comunitário vai ganhar uma motocicleta e nós, há pouco tempo, criamos também a agenda de consultas médicas pelo WhatsApp. E agora, nós vamos aumentar, melhorar ainda, porque a pessoa acamada, a pessoa que não tem mobilidade, a pessoa que precisa, não vai nem precisar mais ir na farmácia, porque o agente comunitário daquela região vai levar os remédios na casa da pessoa, a pessoa não vai, quer precisar sair de casa. Então, são projetos assim, do Juninho Torquato, meu grande parceiro da saúde, projetos gigantescos que nós temos com a Josi Schaeffer, secretária de educação, que fazem com que a qualidade do ensino de açaí está galgando degrais exponenciais em relação a outras cidades. E eu fico muito feliz com isso, Igor, que a alavancagem disso daí, tudo é a tua secretaria. Você, Thais, que estão fazendo esse trabalho de interlocução com a educação, a saúde, o bem-estar social, a nossa merenda escolar hoje é uma das melhores do Estado, onde as criancinhas se auto-servem. O desperdício de alimento nosso é zero. Ou seja, a cada dia que passa é só alegria em nossa cidade. E comunidade, olha o que está sendo falado. Olha tudo que nós estamos apresentando. Isso chama-se ecossistema. Isso é um trabalho que a gente tem que valorar muito o papel do governo municipal nessas ações, considerando que a gente não está olhando para um ecossistema como é de outras cidades. A gente não está olhando. Ah, não, a gente tem que fazer novas empresas. A gente precisa, antes de mais nada, dar atenção ao que a gente tem aqui. Nossos talentos, para que eles possam ter, sim, bons empregos, esses bons empregos gerarem renda, mas isso é um trabalho de legado, isso é um trabalho de agenda, de construção, passo a passo. E não a gente pegar aquele político que quer fazer isso de um dia para o outro, para amanhã construir esse castelo de areia e depois derrubam rápido. Então tem que dar muita margem, muito valor ao que o prefeito Michel Ângelo Bontempo está fazendo, ao que o Índio Bontempo está hoje conseguindo trazer para a cidade, porque ele não está olhando para os quatro anos, ele está olhando exatamente para a cidade. Como que a cidade tem que se desenvolver? Como os premiados, ano passado, né, Thaís? Acho que é uma premiação que apareceu muito também, posicionamento estratégico de açaí, lindo. E isso, a partir de certo ponto, a gente vai conseguir trazer oportunidades, possibilidades de que se consolide em prefeição. Nós, aqui da Secretaria, nós estamos muito contentes com o que vem sendo feito. Acho que saímos de um conceito chamado Vário do Sol, passamos agora para uma agência, essa agência que o senhor fez tanta questão, participou de cada espaçozinho aqui, para que pudesse trazer o que tem de melhor no mercado. Nós estamos em uma sala agora, num estúdio, né? Nesse estúdio, hoje, posso dizer que nós estamos um dos melhores estúdios, quiçá o melhor estúdio público do Brasil, né? Poucas cidades têm a capacidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Então, prefeito, é uma honra. O prefeito falou uma coisa que é importantíssima também em comunidade. Ele está falando que a gente vai trazer, através da TV do Vário do Sol, né? Diversas informações que estão acontecendo. O é para lá que eu vou, né? Ele é para isso. Ele é um programa que ele vai, em cada episódio, a gente vai trazer novas construções. A cidade está aí, prefeito. Você está quebrando a cidade louca, né? Mas a gente tem certeza que o retorno disso, né? Seja para o jovem, seja para o pequeno empresário, para o grande empresário, isso vai ter um retorno que não tem preço. Então, queria que a gente tratasse um pouquinho desse bate-bate-bola aqui agora sobre isso. Só que, antes disso, eu quero falar de um assunto muito importante, no qual nós fomos premiados. O Vale do Sol criou a primeira escola de pilotagem de drones do país, gratuito, através da Federal do Paraná. Nós trouxemos aqui o curso de pilotagem de drones. E isso vai fazer um diferencial muito grande na agricultura, porque hoje a agricultura de precisão, a agricultura da economia, exige muita a utilização de drones. E isso foi um grande passo para o agronegócio de açaí. E, afora isso, eu queria também falar do que nós estamos fazendo na avenida. Eu sei, eu peço até desculpa a todos os comerçantes do transtorno que estamos tendo em dia de chuva, é o barro, mas tenha um pouco de paciência que a cidade vai se transformar antes da avenida e depois da avenida Rio de Janeiro. Eu cito, prefeito, abrindo agora um adendo aqui na sua fala, nós vivemos naquela fase da Manuel Ribas, quando foi um transtorno da mudança da arborização. E hoje é o nosso cartão postal, os IPs, coisa mais linda. E eu espero que a avenida seja melhor ainda. Você sabe que nós fizemos, quando fui prefeito, em 2006, eu fiz um estudo, tentei plantar umas cerejeiras aqui, o Sakura, para deixar a nossa cidade o mais original possível. Mas o nosso clima não permite isso. E, graças ao nosso bom Deus, o IP branco, que é o nosso Sakura brasileiro, fez com que a avenida, a rua Rio de Janeiro, se transformasse no maior cartão postal do mundo. E isso com o plantio dos IPs brancos. Na florada do IP, ele dá três floradas, mas no pico da florada, ele fica a avenida mais linda do mundo, sabe? E é assim, através desses desafios, que eu peço a compreensão das pessoas, para que nós possamos melhorar a cada dia. Estamos fazendo um estudo de fazer o vai e vem da Avenida Rio de Janeiro, para melhorar para o comércio, vai piorar para os pedestres, mas melhora para os comércios da nossa avenida e está andando a passos largos esse assunto. Eu acho, Perfeito, que você colocou uma palavra aí que é fundamental da sua gestão. Vamos consultar. Então, acho que toda a sua gestão é participativa, é a gestão que muitas vezes vem e falam, Ah, não, mas é porque a prefeitura está fazendo assim, está fazendo assim. Acho que a gente tem que dar valor que tudo que acontece, não só na Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas qualquer outra, tem esse papel do prefeito que age participativo. Então, isso é um ponto importante, Prefeito. E é importante você falar isso, porque o Juninho da Saúde sempre pensou de uma maneira de melhorar o atendimento, principalmente daquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, não tem carro, ou seja, esteja acamado. Estamos fazendo um atendimento muito importante a essas pessoas. Agora, essa ideia que você deu das motocicletas, essa implementação de unir a motocicleta na mobilidade do agente comunitário que conseguia atender X pessoas, passou a atender o dobro das pessoas, a qualificação do agente comunitário de saber medir a glicemia, saber medir a pressão, ou seja, nós estamos levando um mini médico na casa de cada pessoa. E com a velocidade das motocicletas elétricas, nós vamos dobrar a quantidade de atendimento de um agente comunitário por dia. E para melhorar ainda isso, nós estamos levando o remédio. Fora que o agente comunitário ainda vai ter muito mais disposição para fazer o atendimento. Com certeza, melhor qualidade de vida. Nossa cidade é cheia de altos e baixos e eu tinha que ajudá-los de uma maneira bem acontento mesmo. E a ideia sua, Igor, da motocicleta elétrica, não tem poluição, é tecnologia, nós estamos aí ajudando ao meio ambiente. Ou seja, nós estamos, através de um ato, nós estamos ajudando o mundo cada vez melhor. Fazendo justiça até, a ideia foi sua e do secretário de saúde. Mas o papel da secretaria de inovação é esse. Eu acho que nós somos transversais. A gente está ali para dar apoio à educação, para dar apoio à saúde, ao esporte. Eu acho que a secretaria, ela faz esse papel que o senhor as coordena, a orquestra, a todo mundo, mas o nosso papel hoje aqui é exatamente pensarmos o que a gente pode fazer e o que a gente consegue levar para fora como de boas práticas. Eu quero aqui enaltecer também o trabalho do Russinho, o trabalho da Tati, o trabalho da Josi Sheffield, o trabalho de todos os secretários, do pastor Orlando, que está gerando muito trabalho, oportunizando muito trabalho, muitos cursos, muito treinamento. Só não faz quem não quer. E todos os secretários que nós temos, o Beto do Esporte, ou seja, nós temos um time que está remando da mesma maré, entendeu? Um pessoal dinâmico, um pessoal que está fazendo acontecer. E isso, para mim, é muito importante. Nós temos que ter um time coeso, um time que pensa para frente. E, acima de tudo, o nosso papel é ajudar as pessoas a viver melhor. Ajudar as pessoas a terem oportunidade de trabalho. Ajudar as pessoas a enxergar um horizonte que diga, mamãe diga, meu filho, este é o caminho. O que aconteceu em Açaí neste ano? Através do cursinho da UEL, abriu um horizonte muito forte, muito forte para todas as famílias de Açaí. Tenho certeza que, este ano, o cursinho que nós teremos, nós não vamos ter lugar para fazer pela quantidade de pessoas que vão fazer. Mas nós vamos dar um jeito. Se precisar, nós vamos fazer no centro de eventos. Se precisar mil, nós vamos criar espaço. Se precisar dois mil, nós vamos criar espaço. Este é o nosso papel aqui na cidade como administrador da cidade. Fantástico, né? Acho que o melhor programa começar não poderia ter sentido, né? De a gente dando informação. E acho que o papel hoje, que a gente vem aqui trazendo, é importante a gente falar uma coisa, prefeito, também, e eu vou falar para a comunidade, que hoje muitos municípios se preocupam muito com eficiência. E eu, como professor, eu posso falar que eficiência nada mais é que quanto está gastando. Existe muita gente falando, ah, o prefeito está gastando com beceira, o prefeito está gastando com a guia. E a gente, em vez de se preocupar com eficiência, o grande diferencial de um bom governo é quando você olha para a eficácia e para a efetividade. Ou seja, o que você gera de impacto e o que você gera de resultado, né? Se você está gerando impacto e se você está gerando resultado, o trabalho da eficiência é meramente para a prestação de contas. É um trabalho que a gente precisa sempre manter, e isso o senhor faz muito bem. Então, se a gente olhar para o ano passado, você deu um vale natal, né? Você mostrou exatamente o seu papel de um bom economista, um bom técnico olhando para as finanças, né? Junto com sua equipe, junto com o próprio chef de gabinete, o doutor Paulo, que a gente tem que citar aqui, né? Junto também com toda a equipe de fazendas que estava ali. Mas acho que é importante a gente deixar claro para a comunidade que o mais importante para uma cidade crescer, prosperar, gerar emprego, é quando você trabalha impacto e resultado, né? Esse é o foco que a gente tem que ter. E o senhor prefeito, com tudo isso que a gente está aqui tratando, é notório, né? É visível que a gente consegue estar andando para o caminho certo. Hoje, eu acho que a gente vem muito focado aqui no trabalho da inovação aberta. Mas inovação aberta, né? Inovação não é só uma coisa, né? Inovação aberta é quando você traz pessoas para dividirem com a gente esse momento de pensar para a cidade. Nós queremos uma inovação aberta que foi muito famosa, inclusive passou no mundo todo, né? Que é a inovação da jornada dos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E a jornada acabou que nos posicionou também como uma grande cidade que projeta a inovação aberta. Inovação aberta é feita com os alunos. E uma das coisas que eu falo, prefeito, que você foi muito diferente, né? Quando você pediu para a gente não só fazer a inovação aberta com o ensino médio. Você pediu para a gente fazer desde o fundamental que você vê aquelas criancinhas, né? Elas apresentando desafio da cidade, apresentando uma solução para a cidade. Não tem maior riqueza porque começa com o bilíngue, né? E do bilíngue ele vem trazendo novos elementos para a educação. Porque o senhor está preocupado com a formação de talentos. Não é amanhã. É 2030, é 2027, seja. Então, o que vocês pensam disso? Mas veja bem, coisas básicas, como uma pessoa idosa ganhou um celular do filho para poder se comunicar com ele, só que ele não consegue usar, não sabe usar. Nós temos aqui no CEP, através do Aquiles aqui, o trabalho do Aquiles, de treinamento das pessoas idosas com o seu celular. Não é um treinamento aberto. É com aquilo que você tem. Nós estamos aqui no CEP ensinando as pessoas de mais idade aprenderem a usar. Inclusão, né, prefeito? Exatamente. A inclusão, mas uma inclusão funcional. Não é fazer um programa e dizer como usa. Vamos pegar na mão da pessoa, vamos aprender a usar o WhatsApp, vamos aprender a usar o Facebook, vamos aprender a usar o YouTube. Ou seja, nós estamos dando qualidade de vida para as pessoas de todas as idades. Desde a criancinha lá do Pingo de Gente aprendendo bilíngue numa parceria que fizemos com uma universidade estadual, a UEL, até o idoso que está usando a Casa Aberta, que é um grande projeto também, e que está vindo aqui no CEP aprender a usar. A maior revolução de todos os tempos para mim foi o telefone celular. Isso, sem dúvida nenhuma, transformou a vida da criança ao vovozinho. Isso é inovação aberta, hein, gente? E hoje, também, mais uma das nossas inovações, e também que é algo extremamente importante para o município, que é a nossa segurança, né? Hoje, com a implantação das nossas câmeras de segurança, é algo assim fora da casinha. Hoje, nós estamos implantando esse projeto de segurança pública, 89 câmeras de monitoramento, que vão monitorar os carros com leitura de placas de veículos, ou seja, com inteligência artificial, com reconhecimento facial, ou seja, nós estamos fazendo com que a qualidade do cidadão açaiense melhore. E nós temos que pensar, foi muito bem importante isso que você tocou, Thais, a segurança, hoje nós temos dois fatores muito importantes na qualidade de vida, é a moradia e a segurança. Depois vem saúde, educação, na importância de uma família, e da importância de um visitante, em primeiro lugar, é a educação. Segundo lugar, a saúde. Terceiro lugar, a segurança. Quarto lugar, a moradia. E a segurança, eu acho que ele tem um papel importante também do desenvolvimento local, né? Ele traz a sensação de segurança para as famílias, mas ele também projeta um bom olhar para as novas empresas que queiram vir para cá, eles sabem que os seus patrimônios vão estar seguros e tal. Então, isso é um movimento importante também, para que você consiga colocar isso na agenda de desenvolvimento que a cidade está hoje cumprindo. Eu participei de uma reunião muito importante em São Paulo, há dois meses atrás, e se falava sobre o uso da internet. Como as pessoas podem prejudicar um município, um estado ou a própria União, utilizando da internet, fazendo comentários errôneos, coisas maldosas da cidade. E aí espanta as pessoas que vêm, que pretendem se instalar no município, sabe? Isso é uma coisa muito importante, que nós vamos ter que trabalhar muito isso através da TV Vale do Sol. o que acontece futuramente quando uma pessoa põe uma má notícia da cidade. O efeito disso daí é muito dramático. Nós temos que ser para frente, pensar para frente, pensar positivo e, acima de tudo, acreditar na nossa cidade. Exatamente, né, prefeito? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, todo mundo pode ter a sua opinião, só que quando a gente olhar para a cidade, todos têm que olhar com os mesmos olhos, né? De elevar o município. Para quê? Para atrair. Exato. Ou para a cidade. Investimento. Quando você, eu vou dar um exemplo aqui do que eu vi, quando você não gosta de um prefeito, de um vereador, de um deputado, de um senador, de um presidente, você escreva para ele, não jogue ao ar e que deixe aquela notícia no ar, sem as pessoas saberem e as pessoas são curiosas. E a notícia ruim, ela anda em velocidades hipersônicas. E a notícia boa anda a passos de tartaruga. Então, é muito importante saber usar o Facebook, o Instagram, ou seja, toda a mídia social. E se você quer ajudar a cidade, fale bem da cidade. Você não gosta do prefeito? Escreve para o prefeito, fala, não gosto de você e acabou. Não concordo com o que você está fazendo. Agora, não jogue isso aberto. E isso tem feito um efeito muito ruim na cidade. Eu tenho um... Desculpa aí, Gador. Deixa eu só completar aqui. O Igor e eu, nós estamos em campo o tempo todo, né? Vamos a fóruns, a reuniões dentro do Estado e fora dele também. E onde que a gente chega, né? O nome de Açaí já é reconhecido, prefeito. Por que que é reconhecido? Importante ressaltar isso. Pelo trabalho que está sendo feito em prol de melhoria da qualidade de vida do cidadão. Sabe? Isso é muito importante. Todos esses atos e atos que vocês têm feito aqui têm melhorado a qualidade de vida das pessoas. E o mundo inteiro está de olho nisso. Toda essa pessoa será uma das 21 comunidades mais inteligentes do mundo. Eu tive esse prazer, esse privilégio de sentar do lado de pessoas de Nova York, de Amsterdã, de todos os grandes centros do mundo. E ver que todos querem uma coisa, melhorar a qualidade da sua gente. Só que nós mostramos que uma cidade pequena também pode mostrar isso para o mundo. E é o que aconteceu com Açaí. E graças ao trabalho de vocês, Açaí foi reconhecida mundialmente. E isso, pra mim, me engrandece muito. Porque não sou eu que estou ganhando com isso. É a cidade de Açaí. Eu também. E aonde a gente vai, nós somos reconhecidos, somos convidados e somos exaltados. Sabe? Como que uma pequena cidade, pequena como é Açaí, consegue fazer isso? Através de pessoas como vocês. Pessoas que acreditam, pessoas que lutam, pessoas que fazem o dia a dia nosso melhor. A Josi, por exemplo, na educação nossa, me dá orgulho de ir nas escolas e ver a qualidade das escolas, das diretoras, das nossas professores. E compraram a ideia de quanto melhor, melhor. Enquanto nossos alunos estiverem felizes, nós estamos mais felizes ainda. Enquanto nossos alunos estiverem comendo uma merenda saudável, eles vão crescer melhor. Hoje nós temos alunos chegando em casa e ensinando as mães a servir. Hoje todos os alunos comem verdura nas escolas. Como que você viu isso? Sabe? E essa colocação, por feito, ela é importante também, a gente deixar claro, o que o Thaís está colocando, o senhor está colocando, que as premiações, né? Ah, estamos entre as 21 cidades mais inteligentes do mundo por Nova Iorque. O prêmio é secundável. Ele é uma coisa que fica de lado. O que vale é que pessoas, sejam pesquisadores, sejam técnicos, sejam políticos de outras cidades, que estão avaliando as melhores performances, os melhores modelos, e açaí ficou eleito entre os 21 melhores modelos. Então, o que serve para a gente hoje, como cidade, é que sempre que a gente submete-se a um prêmio, a alguma pesquisa, isso é para que a gente consiga validar se estamos no caminho certo. Olha o respeito que açaí tem. Eu vou para Curitiba, o governador me chama. Estou sentado ao lado dele. Uma pessoa de respeito, uma pessoa que eu tenho a maior admiração. Vamos para a Bordeaux, agora, na França. Quem convidou o governo foi açaí. Açaí foi representante do governo. O Marcelo Rangel foi conosco como nosso convidado. Então, isso nos engrandece muito. Isso traz oportunidades para açaí. Você convidou o secretário de Inovação do Estado. Então, quando houver uma oportunidade, qual é a cidade que ele vai pensar? Açaí. Exatamente. E isso está acontecendo. Sabe? O Marcelo Rangel é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que pensa longe, uma pessoa realista, pé no chão. Ele esteve aqui na inauguração da nossa secretaria aqui. E uma pessoa que tem o coração aberto. Uma pessoa que pensa no melhor para todos. Por conta, mais uma vez, por conta, hoje. Agora comecei a falar, presidente. Agora, sem dúvida. E por conta de todo esse trabalho, essa integração, açaí, a nossa agência de inovação, foi reconhecida como um dos 188 ambientes promotores de inovação. Para a gente poder atrair recursos através de editais. Então, é uma grande oportunidade também, junto com a Secretaria de Inovação do Estado e a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Então, é uma oportunidade também muito grande para o município ser um ambiente promotor de inovação. Olha só o que está acontecendo. Olha o atendimento que nós estamos dando aos meios, às pessoas que querem abrir seu negócio, através do balcão da Ângela aqui, do SEBRAE, da Secretaria, do balcão de atendimento. Olha a qualidade que nós estamos cuidando das pessoas aqui. Vale destacar, esses 188 ambientes promotores de inovação, e o Estado fez o próprio credenciamento, isso aí foi a única cidade no Estado do Paraná que foi credenciada com dois equipamentos públicos. Os demais, Londrina, tem 30 equipamentos, mas todos privados. Então, vale destacar, porque fazer com o privado pode ser complexo, mas é mais fácil. Fazer com o público, prefeito, com tudo que o senhor tem que vencer, a limitação de recursos, com todas as legislações que nós temos que estar ali cumprindo. Então, é de parabenizar muito o trabalho que vem sendo feito aqui, porque é um trabalho que eu posso falar, eu já fui secretário em outras cidades, já estive no Nordeste, já estive no Sudeste, e falo que o trabalho que vem sendo conduzido pelo senhor é um trabalho muito diferente. E açaí hoje, ela vem sendo com essa luz divina aí do Vale do Sol, mas ela é uma cidade que a gente precisa, como o Thaís colocou, ter muito orgulho. A gente não pode deixar com que todas essas oportunidades que estão sendo plantadas, elas se percam por conta de vaidade, por conta que eu gosto do vermelho, você gosta do azul, acho que a gente precisa andar para o mesmo local, a gente precisa estar juntos ali e fazer com que as sementes possam dar frutos. Uma coisa que a gente precisa sempre agradecer é, a gente não está plantando nada que seja, de fato, imediatista para que a coisa não se sustente. Falo isso novamente, porque a gente, tudo que está sendo conduzido aqui, são situações que vão ficar para sempre. Açaí vai sim ser uma cidade de grande referência para o Brasil, para o mundo. Hoje, nós já estamos sendo para o Estado e para o próprio Brasil, com alguns ministérios, e vamos chegar porque isso vai trazer oportunidades e não premiações. E graças a tudo isso, graças à implementação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês no primeiro programa e dizer que acredito muito em vocês, acredito muito no trabalho de vocês e que tenho absoluta certeza que é um caminho sem volta. Para que a gente possa ir para os nossos fechamentos, vamos falar um pouquinho disso que você está pegando nesse gancho. A TV do Vale do Sol, uma TV que já está causando grandes expectativas. A gente está tomando muito cuidado com ela para que ela possa ter bons conteúdos. O senhor sabe disso, que está participando ativamente. E também a gente tem essa grande preocupação que ela não seja um instrumento para ser um instrumento político. Tudo que nós estamos contando aqui agora, não é para a gente fazer nenhum tipo de valor político. A gente está aqui contando o que a cidade está acontecendo. O desenvolvimento da cidade, para onde ela está indo, as oportunidades que estão sendo nascendo. Porque isso é importante que todos saibam, para que possam aproveitar as oportunidades. Que nós consigamos, através desses projetos, a gente consiga trazer você para estar aqui na agência, para ser atendido pelo MEI, para gravar um programa, para que consiga participar de uma jornada, para que consiga participar do Remédio em Casa, para que consiga ver as motocicletas andando e perguntar o porquê que elas estão andando. Então, o papel do É Para Lá Que Eu Vou é um papel de a gente conseguir apresentar o campo institucional. O que é a cidade de açaí. E para isso, a gente está falando do governo. Mas o foco aqui, e aí é uma coisa que eu vou passar essa bola para você, que é a nossa preocupação. Não deixar isso aqui ser um instrumento para que... Ou fale bem ou fale mal. A gente não quer que fale nem bem nem mal. Nem bem nem mal. Nós queremos levar a verdade e a qualidade de vida à população. Esse podcast aqui, que nós estamos aqui agora, é um bate-papo bem importante para que a população saiba que todos que estão vendo e ouvindo possam também estar aqui conversando com a população. Você, dona de casa, que tem uma receita legal, de um bolo legal, de um pudim legal, vem aqui. Vamos mostrar a sua capacidade. Vamos mostrar à população, o jovem estudante que quer crescer na comunicação, vem aqui, traga a sua ideia para cá, sabe? É isso que nós queremos. Abrir o coração de açaí para todos aqueles que queiram promover o bem da cidade. E o senhor colocou uma coisa que é... Fundamental também, né? A TV, ela não é só para projetar. Ela não é só para mostrar novos conteúdos para a cidade e tal. Mas ela também, ela ensina. Ela te ensina a fazer um roteiro. E com isso você aprende gramática. Então, eu não sou aluno. Às vezes eu estou em casa, eu, uma dona de casa, ou então um marido que esteja ali, aquele marido do lar. Ele está sem fazer nada. Pô, vem para cá, vem fazer um grande roteiro, escrever. O que o senhor não quer gravar, ou a senhora, tá? Vocês podem chegar a fazer esse novo programa que a gente está falando com alunos, mas com atores da cidade, né? E acho que esse papel de você conseguir trabalhar o aprendizado... Outra coisa, você aprende a falar. Eu sou gago, gente. Eu estou aqui. Eu acho que eu sou um grande exemplo, né? Mas a gente aprende a falar, a gente aprende a se comunicar, a gente aprende a usar o corpo para se expressar. Então, quantos alunos passam por mim na universidade e que são aqueles alunos que têm o QI altíssimo e, quando chega na hora, não conseguem emprego, né? E quem ganha emprego é o aluno do fundão. É o aluno que trabalha no fundão. É o bagunceiro. É o bagunceiro. Porque ele sabe falar com o corpo, ele sabe se expressar, ele não tem vergonha. Então, eu acho que a TV, ela vem aqui para fazer essas oportunidades. Exato. E o comércio também pode utilizar esse podcast aqui para encontros, né? Fazer uns bate-papos aqui de moda, de alimentação, de tudo o que queiram fazer. Isso daqui é um espaço público para quem queira promover o bem. E eu gostaria de convidar toda a população, venham aqui conhecer. Nós estamos dentro da Escola CEP. Eu queria convidar todos, venham aqui conhecer e venham expor as suas ideias. É público e é aberto para todos. Exatamente. E completando, complementando essa fala de vocês da importância da TV, eu digo também que é super importante para a saúde mental, prefeito. Porque quando a pessoa, ela se intoxica de informações negativas, notícias ruins, ela acaba ficando mais depressiva, mais ansiosa. E a partir do momento... Aqui é proibido falar coisa ruim. Aqui é proibido pessoas negativas. Aqui nós queremos gente que queiram o bem, que sejam para frente, que pensem grande. É, que a cidade está se desenvolvendo com esses projetos que a gente falou agora. Que ela vê que a cidade tem um futuro promissor. Que ela vê a dona de casa passando uma receita. Que ela vê um bate-papo entre mulheres. Nossa, a cidade está legal. Olha, eu vou lá também. E começa a dar ânimo, disposição e ter um olhar de futuro muito melhor para o município. Olha, você tocou num assunto aí que dá bastante material. As mulheres de açaí são exímias empreendedoras, são pessoas muito inteligentes, mas eu queria aqui focar bastante na educação. A educação move o mundo, a educação faz o futuro, junto com a educação, a saúde e assim sucessivamente. Eu quero me despedir aqui, Igor e Thaís, dizendo muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui. A gente quer agradecer também que tudo aqui foi construído com a sua parceria. A gente sempre fala isso aqui, que a gente pôde opinar em tudo, podemos ir com isso também. A gente fez muito essa divisão de trazer, como o senhor pede, a participação de alunos, de professores, de outras instituições que são atendidas aqui, que são meios. Então, houve uma conjugação, uma soma de esforços de todo mundo e agradecemos muito também por esse espaço. Eu gostaria de deixar aqui, vai ter um QR Code aqui, e esse QR Code vai estar com todas as informações desse primeiro episódio que nós estamos criando. e vai estar falando de tudo isso que nós tratamos, para que você que está aí nos assistindo possa também avaliar, possa colocar uma nova temática, o que que faltou, para que a gente consiga trazer para os próximos episódios do É Pra Lá Que Eu Vou, É Pra Lá Que Nós Vamos. Viva a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E é lá um abraço para todo mundo. Não, é pra lá que eu vou, que eu já estou, hein? Um forte abraço, gente. Até a aula. Legenda Adriana Zanotto